Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Douglas e olha só, temos aqui uma Insta 360 X4 para um box de hoje e primeiras impressões dessa camerazinha. Essa aqui ela veio no kit básico dela, certo? É uma câmera bem bacana, não é muito barata, ela forma 360 graus, ela tem duas câmeras, é uma câmera sensacional. E vou deixar o link aí na descrição do vídeo, comentário fixado para você estar comprando diretamente, comprei no AliExpress e fui taxado sim. Então pessoal, fui taxado, mas não foi um valor alto, o vendedor tem formas ali, tem dois meios de te enviar a câmera, enviar diretamente para você ser taxado na receita e pagar o imposto. Baixa o valor, porque não é um valor alto, ou que ele envia explicando ali que é um action can, mas ela é um action can, só que ele coloca o valor mais baixo, né? Você é taxado no valor menor. E tem um processo do envio que ele envia por um tal de canal verde, que aí você não paga imposto, mas o custo é praticamente o mesmo do imposto. Eu só escolhi o formato tradicional, você escolhe na hora da compra. E pode estar parcelando com o AliExpress ali um monte de vezes. Vou deixar o link do vendedor que compra essa aqui, tá pessoal? Nem vou recomendar outro, porque eu não sei outro vendedor que forneça esse processo. Então essa aqui, eu só paguei ela normal, direto lá, entendeu? Parcelei normal, diretamente no AliExpress e o imposto, eu encarei o imposto aqui no Brasil que deu 127, alguma coisa. Foi um pouquinho, certo? E olha só, cartão de memória, essa aqui já vem com cartãozinho de 64GB. Gente, se você tem dúvida do cartão, o vendedor tem kits que já vem até com 128GB, mas pra filmar em 8K, cara, é muito pesado, dá pouco tempo. Por exemplo, esse cartão aqui aguenta uns 20 minutos de vídeo. Em 8K, por exemplo, se você for gravar em 8K, 360, porque é duas câmeras gravando ao mesmo tempo. Então fica um vídeo absurdamente grande. Aí eu comprei um cartão de memória maior, certo? Tem outros vendedores com cartões aí, a Alexa maior? Tem, entendeu? Você pode comprar também. Eu vou deixar, inclusive, o link de outros vendedores também, de outros cartões. Mas eu comprei esse aqui porque eu sei que esse vendedor me vende cartão original. E eu já uso cartões que eu comprei com ele no drone, nunca deu problema. E quem tem drone da DJI sabe que se o cartão for ruim, ele já acusa na hora. Ele fala, ó, joga fora que você é porcaria. Basicamente, o drone falece na sua cara. Então, bora tirar essa criança aqui da embalagem. Essa manchinha pintada aqui é o número de série que eu tampei, tá, pessoal? Por quê? Porque a Insta 360 dá um programa pra você baixar lá via número de série da câmera. Aqui tem informações dos acessórios que vêm com ela, etc. Aqui, modos de uso e coisa. Tem já vários vídeos aí, só que a maioria é vídeo gringo explicando o que você pode fazer com essa câmera. As possibilidades de uso dessa câmera é muito grande. Então, ela vem aqui nessa embalagemzinha. Vamos tirar aqui. Vamos tirar da caixa. Como todo produto bom, não sai tão fácil da caixa, não. E, opa, saiu aqui. E olha só aqui a câmera, pessoal. Aqui tem todas as suas conexões. Desse lado aqui temos a bateria pra sair. Lampinha aqui, pessoal. A lente dela com protetor, tá com plástico pra proteger. Essa lente aqui é importante manter limpa pra ter o máximo de nitidez possível. Vamos ver aqui o que mais vem aqui na embalagem dela. Ainda aqui na embalagem dela tem mais essa caixinha aqui, ó. Com mais acessórios. Vamos ver aqui. Abre aqui em cima. Guia de usuário aqui, pessoal. Olha só. É bom ler, entendeu? Vem aqui. Leia sempre. Ainda aqui vem um saquinho aqui, ó, pessoal. Com mais acessórios. Vamos abrir aqui. Pessoal, eu não sei nem noção como é que usa essa câmera. Eu vou aprender tudo. Então, por isso que é um box das primeiras impressões. Na verdade, as primeiras impressões é basicamente descobrir o que vem aqui nela. Porque, realmente, eu não sei usar aqui. Olha só, ela já vem com um estojinho aqui, ó. Esse estojinho é um estojinho molinho pra você pôr a câmera dentro. E olha só. Vem uma casezinha aqui, ó. Isso aqui é pra proteger porque essa câmera esquenta bastante. A câmera que tem que gravar com duas lentes ao mesmo tempo. Uma flanela de limpeza. Mais um guiazinho de instrução aqui. E um cabinho de dados USB aqui pra você estar utilizando no computador. Aqui dentro tem os estojinhos pra você pôr as lentes dela aqui adentro, ó. Tem uns bolsinhos pra você pôr as lentes da câmera. E aqui pra você pôr mais alguma coisa também. Aqui tem os guias de usuário, mas aqui desse lado, pessoal, olha só o que tem aqui, ó. Lentes de proteção. Já vem as lentes na sua câmera. Então, essa lente aqui é a lentezinha que você coloca aqui em cima pra proteger. Até porque se você quebrar essa lente aqui, você tem que trocar o conjunto óptico da câmera inteira. E não é fácil. Como ela não é vendida oficialmente no Brasil, não é algo fácil de você achar alguém pra fazer esse tipo de manutenção dela, tá? Então, cuida nesse sentido. Então, aqui vem as lentezinhas pra eu estar colocando depois em cima dela. E aqui está a câmera de perto. Aqui tem um ledzinho. Entendeu? Aqui deve ser um microfonezinho aqui dela. Aqui ela contém mais duas entradas aqui. Provavelmente microfone LR. Aqui tem a conexão de carregamento e também cabo de dados, né? Que você pode utilizar pra conectar num computador ela. Aqui é o grip da bateria. Então, você tem que pegar as duas travinhas aqui e segurar. A bateria já sai. Então, temos aqui a bateria. Lá dentro, aqui do ladinho, tem um gripzinho pra pôr o cartão de memória. Que neste caso eu vou usar o de 256 GB. O kit básico dela já vem com o cartão de 64 GB, mas eu provavelmente nem vou usar. Esse aqui eu vou guardar de reserva pra uma situação em que eu só queira salvar um pouco de dados aqui na câmera, certo? Então, essa aqui é a Insta 360. Então, um box aqui, primeiras impressões. E a minha impressão primeira aqui é que a câmera é muito bonita, né, cara? Isso aqui não tem como discutir. A câmera é muito bonita. Ela é um pouquinho pesada. Então, essa aqui é uma da versão maior, né? Quem teve aqui já pode saber de responder isso, quem já teve outras versões. Essa é a minha primeira, Insta. Deixa eu ver se tem alguma bateria no nível de bateria. Aqui, ó. Esse aqui é o touch dela, fácil de utilizar. E agora ela tem o português, ó, pessoal. Então, facilita a vida. E ativa ela com o aplicativo. Então, esse é um box de primeiras impressões. Minhas primeiras impressões é que essa câmera aqui é muito construída. É a GoPro, gente. Por isso que a Shalano lançou uma versão nova ainda a 360 graus, porque a Insta caprichou aqui, tá? Então, a GoPro tem a sua concorrente, mas ficou bem pra trás aqui em relação a Insta, nesse quesito 360 graus. No meu ponto de vista, tá aprovado. Eu ainda vou fazer ativação dela pelo aplicativo, etc. Então, esse aqui é um vídeo de um box, tá? As primeiras impressões. Então, a minha impressão agora é que essa câmera é show de bola. E tem uns projetinhos aqui com ela pra tá fazendo no canal, tá? Pra tá fazendo uns projetos com ela. Certo? Minhas primeiras impressões aqui. Top. Entendeu? Tá aprovado aqui. Muito bacana. Ainda mais com esse grip aqui pra usar ela. Evitando pegar todo o calor que a câmera tem. Pra você não sentir o calor dela na mão. Certo? Pra quem tem dúvida como é que é uma câmera dessa, dá uma pesquisada na internet. O que que dá pra fazer com essa criança. Valeu e até o próximo vídeo.